Esse aqui é o Chelsea, porra Ooooooo Não brabo E aí no mano ele fez o complexo Aqui no puro tem um mandador Da tequila Pega a bola Esse aqui é o Chelsea, brinda aqui no meu braço É o melhor que eles brindarem Pega a fita, porra Da torre descarrega o pente da maléu Larga o outro Oblimado tu tá passando sufoco Os chefes que vai largar o pente criado Vai largando o outro Do brindado tu tá passando sufoco O bagulho é vindo se liga não paga Vou te falar O roteiro do caralho Porra é nóis que tá Olha só no sapatinho Quem me passou essa visão foi meu parceiro Fugózinho Caralho babulho é puto Olha só senhor e rede Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente A tropa do grupo é vários Fuso indiferente A tropa do grupo é vários Fuso indiferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente A tropa do grupo é vários Fuso indiferente A tropa do grupo é vários Fuso indiferente Fuso indiferente Fuso indiferente Fuso indiferente Vê você brotar aqui no Uru do mandador Tá fake, nós pega a bola É o melhor que nós temos que dar Da torre descarrega o pente da mavel, larga o outro O blindado tu tá passando sufoco O chefe que vai largar o pente, cria baladando o outro O blindado tu tá passando sufoco O bagulho é doido, se diga, não fala Vou te falar Caralho, porra, é nóis que tá Eu tive que te dizer, olha só meu sapatinho Quem me passou essa visão foi meu parceiro fogozinho Caralho, bagulho é doido, olha só senhor e rede É assim ó, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente É a tropa do Urupo, é vários cursos indiferentes É a tropa do Urupo, é vários cursos indiferentes Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente É a tropa do Urupo, é vários cursos indiferentes É a tropa do Urupo, é vários cursos indiferentes Tchau, 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 tchau E vai até o lugar Tchau, tchau E vai até o together Tchau Obrigado.